E aí galerinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E olha como foi a noite de Simone em São Paulo Quando você tá sem energia desde... Oi Meio-dia Oi Acho que é desde 11 horas Oi Ei lá que hora era Ah não Ah não Ó, tudo escuro A parte Só aqui ó, esperando rolar Diz que volta às 6 horas da tarde Vamos esperar Tô de olho Galera, a energia acabou e nós estamos com A base de velas Hoje já tava a ser a luz de velas Com toda essa equipe A luz de velas E ao som do bolo fofo Meu Deus que coisa feia Simone É o papai É o papai O negócio do pirulito Ficou igualzinho de pilinguinho Cabeça redonda Cabelo redondo Galera, vocês perceberam que eu não comi de cabelo curto, né? Por isso que eu não corto meu cabelo curto Porque eu não comi de cabelo curto Amar Amar a palavra que pra cá Tem um cilar, tá aí que se tubou banho Que ela torneia do que serve Não tem jeito, nada Não tem charme que dê jeito no cabelo desse Deu, velho Deu, tem que Comida, comida não Ê, minha filha A gente tá aqui, né? Curtindo essa festa linda Tomando um sorvetinho Comendo Festa boa Tem que ter comida Aleluia O que foi que houve, senhora? É o que é isso aí? Você comeu a lembrancinha do povo? Novela Que lindos Ai, eu amei Com quem é, louco? Ele parece Ele parece com o Janequides Janequides E olha só a vergonha que Simone passou Ô, galera Eu vim fazer uns exames aqui, né? De rotina, certo? E aí eu tinha que fazer um cardio E aí eu não havia trazido roupa de malhar De nada, né? Tudo bem Aí eu peguei, liguei lá em casa E pedi pra Heloísa mandar pra mim um tênis pra mim Vou mostrar pra vocês o tênis que ela me mandou O tênis que ela me mandou Tá igual a panela de pressão Veja Olha 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 Heloísa, como é que você faz isso com uma pessoa? Uma pessoa de nome, renomado Uma pessoa tão querida 500 tênis nessa prateleira Vou ser o bando mais novo da prateleira Que não tem nem condições de andar Você tem dó de usar as panelas aí de casa E não quer me dar um tênis pra mim andar? Mas Helo Galera, vou fazer o exame aqui agora, certo? Se correr aqui na esquerda E ficar solo na frente do médico Não diga nada Vou descalço É uma boa história pra contar, né? O Bolsonaro abre na boca Fim Fim do tênis Deixo todos os... Agora só umas piradas de pó aqui Posso que tá aguentado Fim do tênis Fim do tênis De uma coisa que chama do outro Do outro lado Oi Alô O que é aí? E a última Você, hein? Você, hein? Você, hein? Vem, sai a comida dela, tá? Delícia Você me mandou um tênis Cair em pedaço E aí eu ia te marcar. Como é que é cair nos pedaços? Você mandou uma narragão descosturando. Não, não precisou. Foi a Adânia. É a Adânia que escolheu. Qual foi? Perdão. E aí eu não... Olha o tênis que tu mandou pra cima, né, Laís? Olha a de marcar. Eu falei, ela tá no médico. Eu não vou no hospital daquele, passando vergonha. Não, mas não sabia o que o sapato tava com a foto. Foi. Mas eu ia virar. A Adânia tava tão bom. A Adânia tava tão bom. Me perdoe, viu? Me perdoe. Eu tô esperando esse peito. Eu tô com inocência mesmo. Porque eu vi tão bom. A Simônia tem sapato que ela aguenta muito tempo. Isso é que tem. A culpa é tua, viu, Simônia? É, porque a gente foi mal, viu? Porque eu guardo, eu guardo minha coisa velha. Olha o meu, meu irmão. Onde pega essa? Meu, gente. Onde pega essa, viu? Que bom, hein? Pera aí. Pera aí. Graças a Deus. E olha só essa reflexão de Kaká. O que você sente quando você mede a minha cara? Partiu. Tem coisa boa chegando. Até que enfim, agora vai, hein? Agora vai. Tá preparado? Eu tô. Vai ser transformador. Vamos. Eu tô arrepiado com o que tá vindo aí, viu? Prepara que vai ser transformador. Que live, senhores. Acabei de fazer uma live aqui incrível. A gente falou muito sobre caráter, sobre comportamento, sobre quebra de princípios, valores. E foi extremamente, assim, rico de informação pra todo mundo. Pra mim, principalmente. E é um conselho que eu posso dar pra vocês. Nunca quebrem princípios e valores. Não quebra o ciclo. Não seja você o responsável por quebrar o ciclo. Porque a colheita daquilo que você faz é inevitável. É impossível você plantar e colher de forma diferente. É impossível. O que você planta, você colhe. Fica a dica. E obrigado por assistir mais um vídeo. Até mais. E obrigado por assistir.